Fala galera, eu sou o Fabiano Bronzeado, esse aqui é meu Kulele, você está no Kulele Lente, fica aí com a gente. Bom galera, o tutorial de hoje é dando continuidade ao nosso special de músicas infantis do mundo beta. Vamos gravar, vamos passar mais uma música para vocês, o tutorial hoje da música Dinossauro do mundo beta. Essa é uma das músicas mais simples que a gente vai passar desse especial mundo beta. Na verdade ele usa apenas, durante toda a música, quatro acordes. Eu vou passar para vocês quais são os acordes, para vocês se familiarizarem com ele, caso vocês ainda não estejam familiarizados. E depois a gente vai passando como é que fica as partes, tá? Os acordes são os seguintes, Sol maior, Ré maior, pode ser assim ou pode ser assim, Dó maior, E o outro acorde que a gente utiliza também durante a música é o Sol com sétima, que é esse aqui, beleza? A parte inicial, que é aquela parte, a minha mãe já me falou, as notas que a gente utiliza são as seguintes, que é Sol maior e Ré maior. É só isso, ele fica segurando o Sol durante muito tempo e depois o Ré durante muito tempo. Eu vou cantar para vocês um trechinho para facilitar um pouquinho o entendimento. Como a letra é um pouco complexa, eu vou pegar a minha fila aqui. A minha mãe já me falou, já muito, muito tempo atrás, havia um bicho enorme, grande, gigante, feitinho com um jacaré, feito-se igual a um tubarão, gritava forte, feito um alto-falante. E a outra parte, logo após essa, é aquela parte, Dinossauro, veio muito antes do meu tataravô. Essa parte que a gente pode considerar o coro, ele vai utilizar as seguintes notas, Sol maior, Sol com sétima, Dó maior, Ré maior, que fica assim. Dinossauro, veio muito antes do meu tataravô. Joga as mãos para o ar e dança a dança do dinossauro. A terceira parte da música, que é aquela ponte, que é aquela parte, não é fácil de achar um fóssil, ainda mais haver um ovo intato. Imagina haver um desses vivos, eu corria logo para o meu quarto. Muito fácil também. A janela diz o seguinte, Dó maior, Ré maior e Sol maior. Só isso, que fica assim. Não é fácil de achar um fóssil, ainda mais haver um ovo intato. Imagina haver um desses vivos, eu corria logo para o meu quarto. E agora vamos para a batida. A batida que eu utilizo é a seguinte. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Que fica assim. Bom, galera, esse foi mais um tutorial para vocês do Mundo Bita. Espero que tenham gostado. Não esquece de ver os outros aí na playlist do Mundo Bita. Não esquece de comentar também, divulgar, compartilhar e ajudar o canal a crescer, beleza? E aguarda aí que vai ter mais. Até o próximo tutorial, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.